Segue internada, sem previsão de alta, na Santa Casa de Araçatuba, a comerciante de 44 anos que foi atropelada de propósito no fim de semana em Buritama. O homem responsável pelo ataque é cliente do estabelecimento comercial da vítima. Ele está foragido. Você vê uma pessoa, a caminhonete afastando, você vê uma pessoa caindo, fechando o olho, olhando pra mim assim, fechando o olho e caindo. Uma coisa mais feia do mundo. O marido da comerciante ferida na ação prestou depoimento na tarde desta segunda-feira. Ele é peça-chave na investigação, já que poderá complementar o que foi flagrado pelas câmeras de segurança. Ele se apresentou pra uma menina que estava do lado da esposa dele. Ele falou, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Daí a pouco, a esposa dele olhou pra menina e falou, você conhece meu esposo? Ela falou, não, nunca vi. Ele que me deu a mão. Ela já soltou um tapa no meio da cara da menina, já juntou pro cabelo e já começou a brigar. Isaac Alexandre Gaspar Pinto tenta separar a briga entre a mulher dele e uma outra cliente que está sentada ao lado. O grupo vai para o lado de fora. Quando Isaac resolve voltar para a lanchonete, percebe que a porta está trancada. O rapaz que estava conversando com ele, chegou ali, bateu na porta, eu atendi, ele falou, o que foi? Ele falou, rapaz do céu, ele vai entrar com a caminhonete aqui dentro. Aí já desceu, com uma pedra na mão, mandou no juvido. O meu irmão e a minha mulher saíram correndo e eu saí atrás. Eu saí aqui e os dois saíram lá. Ele pegou e eu pensei que ele ia entrar com a caminhonete aqui dentro de novo. Mas não, ele catou e virou e jogou em cima do meu irmão e da minha mulher. O meu irmão saiu, a minha mulher ficou, ele imprensou a minha mulher ali na parede. Até não cair a parede, ele não parou de acelerar, empurrando com ela. O caso até então registrado como lesão corporal, agora é tratado pela polícia como tentativa de homicídio qualificado. A polícia já pediu a prisão temporária do empresário que segue foragido. A mulher dele, por enquanto, não deve responder criminalmente. Este homem tem 43 anos de idade e ele tem antecedentes criminais antigos, datados de mais de 15 anos, entre receptação, lesão corporal. Mas não tem notícia de ter participado de fato tão grave quanto uma tentativa de homicídio. Como nós vimos as imagens, é possível, não tem como ele alegar que houve um descuido, que a caminhonete, por exemplo, fugiu do controle e acabou causando acidente. A gente vê que ele teve a intenção, ao menos, de jogar a caminhonete para cima das pessoas. E o fato dele fugir, não ter se apresentado ainda hoje, tentamos buscá-lo, ele não apareceu, a gente está em local incerto atualmente. Isso demonstra também que ele está com esse medo do que pode acontecer com ele. Eliane Negrelli, de 44 anos, teve várias fraturas expostas pelo corpo. Ela segue internada na Santa Casa de Aracatuba, no interior de São Paulo, e não tem previsão de alta. Minha mulher quebrou a bacia em cinco lugares, o joelho dela esfarelou, todos os tendões quebraram, quebrou tudo. A batada da perna aqui, tudo dilacerado. Segundo a polícia, Isaac Alexandre, por enquanto, não apresentou advogado de defesa. Outras testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias.